Olá meus amigos que assistem a Itaciso Vida no Ceará. Hoje eu estou aqui meus amigos para mostrar para vocês mais uma dica aqui, uma dica valiosa para você aí que gosta de pescar, pesca esportiva ou para pescar mesmo aí no dia a dia. Mostrar aqui para vocês ó, mortandela gente, que é uma isca muito boa, a mortandela. Mas essa isca aqui eu vou preparar ela, porque aonde eu pesco gente, tem piau, tem tilápia e também tem o lambari né. Se a pessoa colocar ela no anzol da forma que ela está aqui, então o lambari com certeza assim que o anzol cai na água, os lambari já vão comer, já vão comer essa isca rapidinho. Antes de chegar aonde está os peixes grandes, os lambari comem. Então vou preparar ela. Pois é, aqui eu já cortei a mortandela em cubinhos, você pode estar vendo aí. Cortei em cubos e agora vou fritar para que ela tenha mais resistência, ela fica mais durinha e não saia com facilidade do anzol. Aí já está fritando gente, olha só, não pode fritar muito. Olha só, já está pronta aqui, já fritei, coloquei aqui na latinha de manteiga. já está frita, não deixei fritar muito gente, para não ficar aquela muito ressecada, tá certo? É só dar um pouquinho, uma douradinha só, tem que ficar assim. E agora vamos fazer aí o teste né, vamos testar lá no riacho lá, saber se os piaus vão aprovar mesmo essa isca. Tá aí meus amigos, a prova, a prova que realmente mortandela funciona ó. Peguei os piaus já ó, bonito, bitelos aí. E só colocar a isca na água gente ó, já belisca e já sai correndo já. O piaus realmente gosta de mortandela, olha só, que bonito. Acompanha aí que tem mais. ferrou gente, ferrou. Olha, coisa linda aí ó. Olha o segundo aí gente, olha o que veio. tilápiazinha. Olha o acarazinho de tilápia, bonito ó. Segundo que já veio, olha, com mortandela gente. Olha que bacana. Olha aí ó, terceiro acarazinho gente. Olha que bacana. e aí e aí e aí e aí e aí uma tilapia zinho aí ó bonitinho a bichinha a caraz em bonito gente olha que bacana aí meus amigos mais um mais um piauzão bonito aí gente olha mais um lindão aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tá aí meus amigos, mais um, mais um piauzinho bonito aí, pegou aqui, caiu no chão, mais um piau aí, pegado com a isca de mortandela, olha que bonito. Olha gente, peguei até um filhotinho de piau, olha, coisa linda, filhotinho pequenininho de piau, olha bonito. Esse aqui vai pra vida, filhotinho aqui vai pra vida. Pois é meus amigos, aqui está o resultado da pescaria com mortandela. Não deu pra me finalizar o vídeo lá no riacho, porque a bateria descarregou, aí eu tive que vir finalizar aqui em casa, tá certo? E aí é o resultado, como eu falei pra vocês, pegou o piau e pegou os acarazinhos que eu mostrei pra vocês lá. Pegou ainda bastante peixinho aqui, mas foi só pra fazer aqui ó, pra mostrar pra vocês que realmente é a isca funciona, tá certo? Gente, se você está gostando aí do meu canal, se inscreve, deixa seu like aí, tá certo? Deixa aí seu comentário, se você tem uma sugestão, eu vou estar lendo, eu vou responder a todos que eu puder, tá certo gente? E agradeço vocês de coração. E esse foi mais um vídeo aí, e até o próximo se Deus quiser. Tchau gente!